Oi, tudo bem? Eu me chamo Vick Fechini, tenho 29 anos, sou baiana, mas moro no Rio de Janeiro desde 2015. Sou atriz, jornalista, youtuber e pós-graduando em cinema e linguagem audiovisual. Faço teatro e dança desde pequena, cursei artes cênicas e interpretação teatral na Universidade Federal da Bahia e em seguida fiz diversos cursos voltados para atuação em TV e cinema, inclusive na Casa das Artes de Laranjeiras e na Escola de Atores Wolf Maia, assim como fiz cursos de dança na Broadway e na Steps Dance Center em Nova York. Fiz muitas peças teatrais, espetáculos de dança e atuei em alguns projetos audiovisuais, tanto em filmes quanto em séries. Usei ainda escrever, produzir, dirigir e atuar na minha própria websérie, que fez parte da seleção oficial de festivais internacionais. Eu sou poliglota, amo viajar, então podem contar comigo para projetos ao redor do mundo. Além disso, eu adoro viver novas experiências, desafios, aprender coisas novas, principalmente se tem a ver com idiomas, sotaques e atividades físicas. Nossa, eu já me aventurei nos esportes mais diferentes que vocês possam imaginar. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco de quem eu sou para vocês, mas fiquem à vontade para entrar em contato e tirar suas dúvidas, tá bom? Até mais! Tchau! 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 Tchau!